Meus queridos e amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos juntos para a leitura e reflexão do Evangelho Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu Se queres, tens o poder de curar-me Jesus cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero, fica curado No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza Não conte nada disso a ninguém Vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade Ficava fora, em lugares desertos E de toda parte vinha gente procurado Meus amados irmãos e irmãs Queridos ouvintes do programa Ondas de Misericórdia A mensagem de Jesus que chega para nós hoje É uma mensagem de fé, gratidão, mas de anúncio do bem A obediência daquele que busca a palavra de Deus É, sobretudo, saber que o que queremos nem sempre é o que Jesus quer E o leproso, um homem doente, afastado da sociedade Vivia à exclusão, fora da cidade, distante das pessoas Comendo de esmola, de migalhas Ele vendo Jesus passar, ele aproxima de Jesus E numa atitude de obediência, até de subserviência Ajoelhar, inclinar Ele fala para Jesus Senhor, se queres, tu tens o poder de me curar É um reconhecimento do poder de Deus Mas também reconhece que a vontade de Jesus Jesus precisa estar ativa E coincidir com a nossa vontade Não é porque nós queremos Que significa dizer que Jesus já deve fazer, já pode fazer Olha como esse homem se coloca À mercê do poder de Deus Mas confiante Se tu queres, tu pode Se Jesus quer, ele pode E Jesus sempre pode Mas nem sempre ele quer Porque o plano de Deus é um O plano de Jesus é um O plano da humanidade é outro E nem sempre o plano da humanidade É o plano de Jesus Nem sempre a vontade do ser humano É a vontade de Jesus Nem sempre o merecimento do ser humano Porque o ser humano está na vontade de Jesus Porque às vezes o ser humano nem merece E quase sempre não merece Porque Jesus faz por misericórdia Porque é bondoso Porque é misericordioso Ele faz porque ele vê a inocência Muitas vezes da pessoa E ele usa da sua misericórdia Para fazer milagre na vida das pessoas Agora, meus irmãos e irmãs O pior de tudo É quando nós somos soberbos Nós somos ingratos Deus faz as coisas conosco E nós fechemos os olhos para não ver Deus faz as coisas contigo E tu fecha os olhos para não ver Deus quer realizar a vontade dele na sua vida E você rejeita Às vezes a vontade de Deus bate na tua porta A vontade de Jesus bate na tua porta O querer de Jesus bate na tua porta E tu fecha as portas para o querer de Deus E quando nós reconhecemos que Deus tem poder sobre nós E nós aceitamos E ele quer realizar em nós aquilo que nós estamos necessitando e querendo Nós somos gratos Nós somos gratos E devemos ser gratos E devemos agradecer a Deus E anunciar Agora, outra coisa Meus irmãos e irmãs O evangelho nos traz consequências Aquele que diz ser cristão Precisa entender que o evangelho não é um mar Simplesmente de proteção O evangelho nos prepara para o céu Mas ele tem consequências E muitas vezes consequências Pesadas para o nosso corpo humano Veja o que diz o evangelho Você Que às vezes Acha que O evangelho Está sendo pesado para você Que você vai sair desta igreja Vai para aquela Porque aquela igreja te oferece apenas cura Te oferece apenas Bel prazer Te oferece apenas Prazer Simplesmente Sem dor Sem sofrimento Jesus Por conta da cura deste leproso Ele ficou ameaçado de morte Que nem na cidade muitas vezes poderia entrar Ele ficava no deserto Afastado das cidades E as pessoas que queriam se encontrar com ele Iam ao encontro dele fora das cidades Porque ele não podia entrar na cidade Depois daquela cura que ele fez Agora às vezes Porque nós vamos à missa Uma vez na semana Ou às vezes uma vez no mês Ou uma vez no ano Nós achamos que Deus tem a obrigação De fazer tudo o que queremos E quando Deus não faz o que queremos Nós achamos que ele não está conosco E aí eu vou buscar Deus em outra igreja E chega lá Você acha um Deus fajuto Muitas vezes Sem comprometimento com a verdade E sem comprometimento com o evangelho Porque prega um evangelho falso Um Jesus falso Porque Jesus não é só aquele que cura Mas é aquele que quer curar E ele cura quando ele quer E ele faz a sua obra quando ele quer Quando ele vê que é necessário Não é porque ele vai fazer Meus irmãos e irmãs Aguentem firmes Porque o evangelho que nós pregamos O evangelho que nós pregamos O evangelho que nós vivemos É um evangelho que traz consequências Boas Mas também consequências Pesadas Como o fato de Jesus hoje Viver ameaçado de morte E ter que ficar fora das cidades Para não morrer antecipadamente Veja meus irmãos Que o evangelho não é brincadeira Não é luxo O evangelho é comprometimento O evangelho é amor O evangelho é abraçar a causa de Deus E defender os mais necessitados Os oprimidos E devolver as pessoas oprimidas A sua dignidade E devolver os excluídos A inclusão E dar àqueles que necessitam A oportunidade de viver Como um ser humano digno Que Deus nos abençoe E nos guarde E nos livre de todo mal Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém